Melhora de flacidez, melhoras de rugas estáticas e rugas dinâmicas, melhoras de poros dilatados e uma melhora global da pele dos seus pacientes, dessa paciente aqui. Os seus pacientes, eles também precisam desse tratamento. Eles precisam ter uma profissional experte na clínica para oferecer esses resultados. E o foco total aqui é o bioestímulo de colágeno. Então, se você quer trabalhar com as técnicas de bioestimulação de colágeno, o microagulhamento é essa técnica certa para você.